A cirurgia para remover o óleo de silicone é mais simples que a cirurgia da vitrectomia? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mario Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Então, se você tem alguma dúvida sobre a oftalmologia ou sobre alguma doença da retina, aproveite para deixar o comentário. Nós adoramos responder às perguntas de vocês. Inclusive, o vídeo de hoje é feito em cima de uma pergunta de um seguidor que questiona será que a cirurgia para remover o óleo de silicone é mais simples, é mais tranquila que a cirurgia do descolamento de retina? Isso é uma dúvida de muitas pessoas. Isso é uma coisa que traz até uma certa confusão, porque muitas vezes o paciente quer saber será que eu vou precisar pagar uma nova cirurgia? Que cirurgia é esta? Então, explicando, a vitrectomia é uma cirurgia que pode ser feita para uma série de doenças, principalmente o descolamento de retina, mas também é muito realizada para o buraco macular, membrana epirretiniana, hemorragia vítrea, até a própria catarata, uma complicação na catarata, onde cai um pedaço da catarata, ou às vezes desloca a lente intraocular. Pode ser necessária a vitrectomia, mas nem sempre na vitrectomia é colocado o óleo de silicone. Para que vocês entendam, então, vitrectomia, como o próprio nome diz, é uma cirurgia onde nós removemos o vítreo. Nós entramos com uma sonda lá dentro do olho e vamos comendo, removendo a gelatina interna do olho, que ocupa esta cavidade aqui, que é a cavidade vítrea. E após a cirurgia, dependendo do tipo de doença que o paciente tem, é necessário colocar um tamponante interno, ou seja, uma substância que vai ficar lá dentro do olho por algum determinado tempo. Pode ser o gás. O gás é uma substância que permanece cerca de um a dois meses dentro do olho. Não precisa ser removido porque o organismo vai reabsorvendo, mas o gás também atrapalha muito a visão. Ele deixa a visão completamente embaçada. E no período em que a pessoa está com gás dentro do olho, ela não pode realizar viagens onde existam deslocamentos para altitudes muito grandes, principalmente subir a serra ou pegar avião. Então, muitas vezes, nós optamos por colocar óleo de silicone dentro do olho, principalmente pelo fato de que o óleo de silicone não vai ser reabsorvido. Ele vai ficar ali o tempo que nós julgarmos necessário. Então, em alguns casos mais graves, onde pode haver um novo descolamento de retina, ele vai ficar lá por bastante tempo. E também ele permite viagens de avião, viagens para altitude, e também, apesar de embaçar a visão, não embaça tanto a visão quanto o gás. Mas, como o organismo não reabsorve, após algum tempo, ou seja, 3 meses, 4 meses, muitas vezes nós já dizíamos que a média é de 6 meses, mas atualmente temos retirado um pouco antes. Após este período, se a retina estiver bem, estiver colada, nós vamos realizar uma outra cirurgia para remover o óleo de silicone lá de dentro do olho. Há casos onde o paciente vai acabar tendo que ficar muito tempo, inclusive casos gravíssimos, às vezes, precisam ficar com óleo de silicone a vida toda dentro do olho. E aí é necessário, às vezes, fazer um acompanhamento inicial, porque podem haver algumas complicações, como, por exemplo, o glaucoma, a própria catarata. Inclusive, quando nós fazemos uma vitrectomia com óleo de silicone, e o paciente ainda não tem catarata, dependendo da idade do paciente, ele pode vir a desenvolver de forma bem precoce, às vezes, dependendo da gravidade do problema, se foi muito manipulado, também vai haver uma catarata precoce. Então, muitas vezes, junto com a cirurgia da remoção do óleo de silicone, pode ser optado também por operar a catarata, aproveitar e fazer as duas cirurgias juntas. A cirurgia da remoção do óleo de silicone, ela é praticamente igual a uma vitrectomia, porque nós temos que colocar os trocáteres, que são as entradinhas das sondas. Nós vamos, com a infusão, deixando entrar BSS, que é uma espécie de soro dentro do óleo, da mesma forma que na vitrectomia. E com uma outra sonda, nós vamos removendo. Então, o óleo vai sendo preenchido por soro, e com uma sondinha especial, nós vamos removendo o óleo de silicone. Na verdade, é uma cirurgia que nós consideramos um pouco mais simples, porque se a retina estiver bem, e principalmente se não for necessário operar a catarata, ela costuma ser uma cirurgia bem mais rápida do que a cirurgia do descolamento de retina, por exemplo. E mesmo quando se necessita operar a catarata, muitas vezes é uma cirurgia bem mais rápida do que a vitrectomia. É claro que pode haver algum contratempo. Às vezes, durante a cirurgia da remoção do óleo, se nota que a retina não está bem. Ela, às vezes, até pode começar a descolar novamente, e aí serão necessárias tomar todas as providências para que isso não aconteça, tornando a cirurgia mais complexa. Mas uma cirurgia onde tudo está indo muito bem, a remoção do óleo é, sim, mais simples do que a vitrectomia. Apesar de ser também uma cirurgia, pode ser combinada com laser, pode ser combinada com infusão de gás. Às vezes, se detecta alguma membrana lá no fundo do olho, então é removida a membrana. Então, você vai ver se você tiver convênio. E provavelmente, quando o médico for fazer o procedimento da remoção do óleo de silicone, vai ser autorizada a vitrectomia. Porque, de uma forma geral, é quase a mesma cirurgia. É utilizado o mesmo aparelho, é utilizado o vitreófago, quase tudo igual. A diferença é que não precisa ficar removendo todo o vítreo, porque ele já foi praticamente tudo removido. Às vezes, se existe algum restinho, pode ser tirado também. Ou ser feito algum procedimento complementar. E da mesma forma que os pacientes particulares muitas vezes perguntam, é se vai ser necessário pagar uma nova cirurgia. De uma forma geral, sim. Mas, por exemplo, nós geralmente combinamos quando a pessoa vai operar um descolamento de retina, que vai precisar tirar o óleo de silicone, que os honorários nós não cobramos. Mas isto é muito relativo de um médico para o outro. Mas, por exemplo, a taxa de sala, a taxa do uso do hospital, a taxa do anestesista vai ter que pagar de qualquer forma. Então, muitas vezes o médico já combina isto com o paciente na primeira cirurgia. Mas, sim, é considerada uma nova cirurgia. Mas, geralmente, é uma cirurgia mais rápida do que a vitrectomia inicial, onde foi tratado o descolamento de retina, por exemplo. Se você tiver mais alguma dúvida sobre as doenças da retina, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Evita.